O meu Deus traçou um plano Este aceitou a missão Deus chamando Gabriel Uma mensagem em fundia E chegando aqui na terra Encontrou Virgem Maria Esta escutou a mensagem E logo lhe obedecia Este era o plano de Deus Que a palavra se cumpria Oh meu Deus Pai da eterna luz Me enviaste em Jesus Cristo Pra morrer na rua de cruz Oh meu Deus Pai da eterna luz Me enviaste em Jesus Cristo Pra morrer na rua de cruz No tempo determinado O filho de Deus nascia Em um almeio de manjedoura Em uma rua de estrevaria O menino foi crescendo No corpo e sabedoria Todo povo admirando O poder que ele tinha Era o plano de Deus Traçado em Jesus Pra morrer na rua de cruz Pra morrer crucificado Pai da eterna luz Pai da eterna luz Pai da eterna luz Enviaste em Jesus Cristo Pra morrer na rua de cruz Pai da eterna luz Pai da eterna luz Amém.